Boa tarde, pessoal! Cadê a anaconda, gente? Cadê a anaconda? Vocês lembram do que eu falei no vídeo anterior? Pois é, gente. Cadê a nossa anaconda? É um dos motivos da minha tristeza, porque bateu aquele desânimo, sabe? Meio que bateu um desesperozinho, né? Perdi a minha anaconda. Tipo assim, eu tenho mudas ali, mas pra chegar o porte que ela era, vai demorar um tempinho. Claro que eu sei, coloca esses adubinhos, essas coisas, tudo, está vendo? Hoje eu passei o dia aqui trabalhando sozinha, né? Que agora o Yuri de manhã, ele está na faculdade, e aí eu peguei uns diazinhos de folga, estou aqui trabalhando, né? Mexendo e mexe aqui, mexe acolá. Pois é, gente. Por isso o motivo que eu sumi, sumi, né? Bateu assim, deu vontade de largar tudo, né? Deu vontade de largar de mão. Mas hoje eu mexi, eu limpei, eu cuidei. Eu mexi pra cá, mexi pra ali, mexi, limpei, limpei. E ainda tem muita sujeira ali pra de trás. Olha aqui, gente. Cadê? A curiosidade está aqui. Até o tom de voz, ó, está aqui. Coloquei aqui só pra me ver mesmo, sabe? Está aqui. Ela... Eu creio que foi os cachorros que mexeu na terra. Olha aí, ó, como que ela está. É triste, né? É... É... Olha! Brotando aqui, gente. Meu Deus! Com ela toda podre. Olha, gente. Que ela está toda, toda, toda podre. Vocês estão vendo aqui? Incrível, ó. Está toda podre, sabe? O que que aconteceu? Ela entrou. Incrível isso aqui, gente. Vou mexer. Então, ó. Gente, mexer, ó. Está podre para tudo que é lado. Ah, podridão, gente. Entrou por aqui. Vocês estão vendo? Mas que é incrível. Ela brotar é incrível. Quando... Olha. Mas, ó. Não estou entendendo como que ela está brotando. Porque aqui, ó. Está tudo podre. Ó. Está podre. Vocês estão vendo? E ela brotou aqui. Isso é incrível, gente. Isso é incrível. Está aí. Ela apodreceu. De baixo para cima. Isso daqui queimou. Foi depois que eu coloquei ela para cá, né? É muito triste. Muito triste mesmo, ó. Aqui. Aí eu vou mostrar para vocês. Está aqui. Bora. Bora, 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 bora. Deixa eu mostrar para vocês. Ó, a Hannah. Minha princesa. Ó. Está tudo aqui. Eu sei que eu gosto, coloquei aqui de castigo, né? Eu sei que vai pegar todos, ó. Certeza, ó. Todos, 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 ó. Esses aqui. Por que que eu sei? É... Já tem aqui mês, né? Que eu cortei. E deixei aqui. E deixei aqui. Agora, ó. A zangada. Ó. Agora, ó. Agora é só plantar. Vamos ali. Mas a mole é zangada. Se aumenta. Agora que eu achei incrível, pessoal, foi aquele broto bem ali. Eu vou dar uma cortada nela. Porque é sem lógica. A planta está morta, morta, morta. É. Só tem um meiozinho. Hoje eu já trabalhei, trabalhei, trabalhei. Ainda tem sujeira por aqui, ó. Por que que eu sei que pegou? Ó. Essa daqui eu plantei. Essa daqui, ó. Olha aqui. O brotinho. Que vai pegar aquelas lá, ó. Tudo já brotando. Aqui, ó. Essa daqui é bom que já vai sair enorme. Essa bem aqui já é de cliente que comprou, né? É... Olha aqui, ó. Já. Então, gente. Quem quiser adquirir vai ser dessa forma. Porque são as últimas. Tão. E a baguncinha. Tão cedo. Eu não vou ter mais. Viu? Hoje eu andei mexendo, ó. Aqui, ó. Tão cedo eu não vou ter mais. Algumas é... Tem planta aqui que é de cliente. Né? Tem algumas que já é de cliente. Outras não. Quem quiser comprar vai ser assim, gente. Porque aconteceu isso. Eu vou até ver o que que aconteceu ali. Que ela brotou. Viu? Porque ela tá... Ela amarelou toda. Ela foi se perdendo toda. E... Brotou desse lado. E aqui, ó. Tá tudo podre, gente. Eu não tô entendendo. E, Uri? Ó. Eu não tô entendendo. Ó. É só a casquinha. Ah, mas aqui entrou mais, ó. Tá vendo? Entrou mais. E o incrível, gente, que... A podridão foi subindo. Aí eu pôr me salvar alguns galhos. Tava toda amarela. Ai, gente. Que incrível. Vou limpar isso aqui. Amanhã a gente continua. E eu vou plantar ela de volta. Aqui, ó. É tirar essa parte aqui. Ó. Tá vendo? Tá podre. Ó. Tá vendo? Mas ela restaura sozinha. Ó. Aqui tá tudo podre. Cês tão vendo, gente? Eu peguei a faca de serra. Por causa disso. Então, ó. Cês tão vendo que triste? Ó. Mas parece que ela resta... Meu Deus do céu. Cês não sabem a tristeza, sabe? Eu não queria nem olhar mais o quintal. Nada. Olha aqui. Olha isso. Ela apodreceu, gente. Aqui, ó. Ó. O meio dela. Que é onde que a gente faz os enxertos, ó. Apodreceu todo, ó. Todo, 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 todo. Mas aí, igual... Na hora, meu amigo falou, não. Ui! Assustou meu filho. Na hora, ele falou... É... Faz as mudas. Não sofra. Faça as mudas. E então, gente. Eu tô com medo de achar um escorpião aqui dentro. Então, eu fiz as mudas. Mas cês tão vendo aqui? Ó. Parece que ela restaurou sozinha aqui. E como que vai viver? Agora, eu quero a explicação desse povo aí que estuda na área. É... E aqui dentro, gente, não tem mais o miolo. Aquele miolinho da água, não tem? Gente do céu. Nunca mais eu mexi nela. Cês acreditam? Nunca mais mesmo. Meu Deus. Olha isso, gente. Meu Deus do céu. Vamos levar ela pra dentro de casa, Yuri. Aí, nós vamos tratar ela todinha. Comprar super bonde de tudo. Olha que isso, gente. Um brotinho. Cês não imaginam. O que que é a tristeza de ceder sua planta apodrecendo assim toda, toda, toda. E ela, tipo assim, ela tá restaurando, gente. E aí eu fiz muitas mudas, viu? O que que eu vou fazer? É... Muitas mudas, né? Que eu fiz. Tem aquelas grandes ali. É... O que eu me encabulei, pessoal? Porque se a anaconda, ela é uma planta resistente. E aí... Eu tava saindo mais o Yuri. O que que acontece? Olhei a planta toda amarela, gente do céu. E aí, eu sofri. Pensei nem me mexer mais com plantas, sabe? Ó o bichinho, ó. Larva. Tá vendo? O que que eu vou fazer? Vou jogar ela pra ali. Cês tão vendo? Incrível isso. Incrível. Tipo aqui. Eu larguei ela pra cá. Afasta a bichinha pra mostrar ela toda, filha. Não deixou aparecer, não. Mostra aqui, ó. Eu a larguei ela pra cá, sabe? Aquela tristeza. Ó, ela restaura. Nossa. Aquela tristeza. Eu nem vou mexer nisso aqui, porque eu não tenho um super bonde o suficiente. Entrou aqui, gente, a podridão. Eu creio. Que foi os cachorros. O que que eu vou fazer agora? Como que eu vou fazer com essa rosa deserta agora? Porque, tipo aqui, ela apodreceu toda, gente. Toda, toda. Ela tava cheia de lava aqui dentro. Você lembra, Yuri? Era cheia de lava, gente. Incrível. Se eu contar pra... Ó, aqui. É uma raiz, Yuri. Olha isso. É uma raiz. Gente, rosa do deserto é o mistério. Eu nunca fui de pedir, de compartilhar, mas eu quero que vocês compartilhem isso. Olha aqui, ó. Consegue focar? Acabem aqui, Yuri. Tem raiz, gente. Tem raiz. Consegue, filho? Consegue, não? Ó lá. Ó lá. Lá, filho. Ali. Olha aqui, gente. Raiz. Nunca fui de pedir pra compartilhar. Nunca pedi, gente. Mas eu quero pedir pra vocês. O que que eu vou fazer? Vou selar ela toda com super bonde e vou encher de terra. De terra não, de substrato. Porque o que eu vi aqui, ela enraíza, gente. Que coisa. Estou besta, pessoal. Ó. Olha como que tá essa planta. Ela apodreceu de baixo pra cima. Se eu tivesse não tirado os galhos, tinha apodrecido todos os galhos. E larguei ela aqui. Nunca que eu imaginei, pessoal. Nunca, 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 nunca. Fiquei até feliz agora. Então é isso, gente. Tem aquelas mudas lá. Quem quiser comprar, garante a sua. Tem as grandonas que eu vou plantar no vídeo de amanhã. Né? Que hoje não dá tempo que eu já trabalhei demais. É, tem aquelas lá. Aquela grandona lá. Aquela grandona, pessoal. Já, eu já vou deixar ela. Quem quiser comprar ela. Mas, é igual eu falei. O valor é diferenciado, né? Porque ela é grande. A gente vê que já pegou. Tem que aguardar. Ficar pronta. Ó. Ó. E uma planta dessa aqui, pra ser enviada, tem que ser enviada dentro do vaso. Né? Olha aqui os brotinhos. Olha que linda. Ó. Pois é, pessoal. Nunca pedi pra compartilhar. Que o canal cresceu com vocês mesmo, gostando dos vídeos. Hoje eu trabalhei. 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 Aquela lá, já pegou. Meu Deus. Vocês entenderam por que que eu sumi? Olha que linda, minha princesa. A outra tá ali com ciúme. Então é isso. Essas aqui eu já vou preparar e plantar. Porque já pegou. É garantia. Você viu a grandona lá que já pegou, né? Aí quem quiser adquirir. Mas pensa o que eu sofri, gente. O que eu sofri. Vou tirar. Coloca ela de volta. Eu não sei como. Me dê ideias, pessoal. Como que eu vou cobrir ela? Hein? Como que eu vou cobrir essa grandona aqui? Né? E eu vou selar ela toda. Nota-se. Nota-se, ó. Que tipo... Ela sarou. E o que que eu vou fazer agora aqui? É... Meu Deus. Eu não sei o que eu faço. Me dê ideia, gente. Eu vou colocar ela pra dentro ali, né? E vocês vão me dando ideia se eu encho ela de terra até aqui. O que que eu faço? Por favor, gente. Me ajuda. Tô pedindo ajuda mesmo. Compartilhe. Porque muita gente vai dar ideia. Né? Muita gente vai dar ideia. Olha aqui como que entrou a podridão, gente. Os cachorros estavam raspando demais ali. E entrou. Gente do céu. Então é isso. Me dê ideia se eu corto. Eu encho de terra porque... Vocês viram? Ó. Aí eu tô com medo. Tinha tanto bicho aqui dentro no dia que eu... Olha aí, raiz. Olha, gente. Olha, raiz aqui dentro. Isso é incrível, gente. Tchau, tchau. E até o próximo vídeo. Compartilha, né, gente? Que nós nunca vimos um trem desse. Eu nunca vi. Né? Eu nunca vi um acontecimento. Tô mega feliz. Vou pegar, vou selar, né? Ó. Vou selar. Vou encher de terra, eu acho. Quero as ideias. Quero comentário. Me ajuda aí. Pra ver se eu consigo restaurar ela. Né? Tchau, tchau. Um grande beijo, gente. Até fiquei feliz que eu tava triste. Mas pensa. Triste, triste. Tchau. 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 Tchau.